Essa planta aqui galera, planta muito conhecida aqui no nosso sertão e tem grande serventia. Ela serve para fazer o corante, o pessoal aqui também chama como coral. A palavra urucum significa vermelho na língua tupi, muito utilizada pelo povo indígena para poder fazer repelente, protetor solar. Olha um detalhe aí Rodrigo, é o primeiro corante utilizado ou enviado da América para a Europa, corante natural. E aqui a gente vendo essa plantinha, ela está carregada. Aqui depois quando fica sequinha, tira e bota para torrar. Mas quem sabe mais sobre isso, está chegando aqui, deixa eu mostrar quem está chegando aqui. Olha o Tonho rapaz, o Tonho sabe de tudo. Então eu vou mostrar aí para a galera, como é que é feito aí esse negócio aí. Isso aqui a gente tira essa casquinha seca, bota no sol para secar. Bota no sol, né Tonho? Depois que seca a gente abre ela aqui, dibuia ela, bate todinha, está querendo? Aí a gente não dibuia na mão assim, a gente bate mesmo no pauzinho, aí depois venta, sai essa casca dela aqui estragada. Sim. Aí você bota para secar, depois para fazer a gente pega, bota e peneira uma farinhazinha branca, chamada farinha branca. Tem farinha branca e peneirada, né? Aí bota no ólezinho, ele aqui, aí quando ele torra, aí estou indo, tudo que tinha largando aqui, ele não tinha mais com a cor dele aqui, sai a cor dele todinha. Tem que ser torrado, né Tonho? No óleo. Aí mexe com a farinha e bota no pilão, para ir plantar a mão de pilão para dentro do pilão, e depois peneira, e aí sai o corantezinho todo vermelhozinho. Então diz que por aqui até é caro, né? Um quilo desse corante quando está pronto, né? Mas a gente está cobrando um litro do bicho deste aqui, é R$ 25,00. O deste caro assim é R$ 25,00. Olha aí, galera. O que? O litro. O litro, né? O litro. Aquilo não é o litro. Agora está R$ 30,00, né? É R$ 30,00. Tem uns que rende mais barato, mas tem uns que rende mais caro, né? Bom, está aí, galera. Esse corante aqui, Tonho, ultimamente não tem sido plantado muito, mas antigamente o pessoal plantava, né? O urucum. Urucum. Tem uma cunhada minha que lá, ela tira uns carocinhos de dentro, da casca verde, e bota dentro da aguazinha. Foi a casquinha. Não tem nem mais perigo. Abre essa casquinha aqui para mostrar para a galera. Aqui, os povos indígenas utilizam essa tinta, olha, como eu estou falando aqui, para poder fazer as pinturas, olha. Olha a cor que fica dentro da gente. Fica vermelho. É por isso que a palavra urucum significa vermelho na língua tupi, a língua dos povos indígenas. E aí tem grande serventia. Aí é rápido de temperar para não ficar aquela carne velha com cor branca. E com certeza vai ter também aí importância na parte de nutrição. Tá, Tonho? Tu antigamente acompanhava aqui no espelho de Sambaíba, tinha muito, né, Tonho? Tinha muito. Aí agora depois, já que é difícil. Um pé deixa aqui, a gente planta. Plantando não, na sorte. Na sorte, né, Tonho? E escapar. Eu plantei também muito, tá? Ser muito pesinho, mas não ter o para ficar vivo, não. Muitinho. Às vezes é sorte, né, Tonho? É sorte. Pois é, galera. Aqui no sertão, um pé desse daqui dá para fazer corante para o gasto. Não dá, Tonho? Rapaz, aqui sobra ainda para dar para os amigos. Eu quero que dê para os amigos, né? Será? Será que dá para os amigos aqui? Aqui sempre que a Cláudia ganha coisinha. Tonho, mas quando a pessoa vai comer uma comida que não tem um corante assim, fica aquela coisa assim meio sem gosto, parece, né? Tem que barra todo o tempero, mas se não botar o corante, não presta. Tem que ficar vermelhinho, né, Tonho? É, que só acerta mesmo sem essa cozinha, sem ser o vermelho dentro, é o peixe, né? É. Porque muita gente aí na cozinha, peixe parece. Não, muita gente bota o arroz, né? Então fica uma coisinha mais bonita, porque na verdade tem que ter uma boa aparência para a pessoa comer. É nosso solfe mesmo, né? Que é um pé desse nascer, bem aqui, bem no cantinho da casa, né? Tinha outro pezinho ali também no mato, né, Tonho? Nasceu ali quase no mato, no lado da cerca. Não, é porque a cerca, é o mato que está por lá de fora da cerca, mas está muito zinho por lá de dentro. A nossa região aqui, tudo que se planta dá, né, Tonho? Rapaz, dá. Aqui, tudo que você tem aqui. Esse pézinho de planta aqui, às vezes ele se quebra também, né? Se quebra e a pessoa também tem que quebrar, porque aqui um corante, um colorau deste dia, a gente não pode dar só uma apanha, tem que ser duas, três apanhas. Esse cachinho aqui, ó, tem algumas que são do ano passado, né? É, não, porque... Não foram tiradas? É, aqui é do ano passado. É do ano passado isso aí, né? É, aí aqui é o que fica. Aqui é o bichinho que a gente fica e não vai ir atrás de tirar aqui, não dá de apontar nada. Mas o caroce é bem pequenininho. Tonho tem umas plantas aqui, principalmente os cajueiros, que no sertão tem um lado do sol, tem um lado deles que dá mais do que o outro, né? É, por causa do sol e não sei se é por causa da... Tem... É alguma equipe, né? Aí tem hora que também queima alguma fuga. O eclipse influencia, né, Tonho? É, parece também isso aí. Tá aí, galera? Olha, o cororal que é feito no sertão, vem do Urucum. Todo mundo conhece por aqui. E esse pezinho aqui tá carregado. E todos os anos aqui dá uma fartura boa. Dá pra vender também, Arinaldo? Dá pra vender, dá pra tirar pra vender, pra dar, compartilha com a galera aí, né? E ainda tem... A pessoa gasta aqui muita farinha pra poder fazer. É por isso que um quilo, como a gente ouviu falar aqui, tá de 25 a 30 hoje em dia. Por aqui, ó. Tem um lado, pessoal, que é esse lado de cá, de baixo, ó. Como o lado de cima já tá praticamente amadurecendo, essa parte de baixo ainda tá começando a parte da floração, olha. Olha, viu? É o que a gente falou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pezinho de... Urucum, pra você que não sabe, fica sabendo aqui do reto do nosso sertão cearense. Olha como é que fica, pessoal, quando tá no ponto, ó. Fica desse jeito aqui, ó. E o cacho, olha. Fica desse jeitinho aqui. Ele avisa logo, ele se abre logo. Ele vai se abrindo, né? É, ele avisa logo, tá no ponto. Ele me tira, me tira que eu quero sair do sul. Tá aí, galera, é bonito esses cachinhos, olha. E a senhora dona dessa plantaçãozinha aqui, desse pezinho aqui, ela faz, ela mesma que faz, né? Ela mesma que aprende com a família em casa, com a mãe. Olha que já abriu, galera, olha. Quando tá desse jeito aqui, já dá pra tirar, né? Ou pode tirar a verdinha pra poder secar? Tem que deixar secar. Tem que deixar secar aqui no próprio pé de planta. Tem que deixar aqui pra poder secar, senão não presta. Olha aí, muito bom, galera. Direto do sertão cearense, corre de cima, senão adoçar, pra mostrar as coisas do nosso interior, pra os de longe e os de perto apreciar. Um Rucum, tem gente que não conhece, mas agora tá a ver.